A campanha em prol das melhorias da BR-163 e também da 282, que foi lançada ontem em Chapecó, a cidade também recebeu o primeiro seminário do movimento Santa Catarina Não Pode Parar, uma parceria da FIES, o presidente inclusive deu entrevista há pouco, e do Grupo ND, em pauta a infraestrutura das rodovias estaduais e federais que cortam cidades catarinenses e fazem toda a diferença do desenvolvimento sustentável do nosso estado. Vamos ver. Um encontro para discutir e debater duas principais rodovias federais do oeste catarinense, a BR-163 e a BR-282. O seminário Santa Catarina Não Pode Parar faz parte da campanha do Grupo ND, em parceria com a FIESC, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Essa questão da 163, 282 e 470 é um eixo principal de Santa Catarina para escoar a produção dessa importante região que é o oeste catarinense. Nós temos que também resolver a questão do fornecimento dos insumos para a indústria do agronegócio, notadamente o milho, mas também temos que resolver o escoamento da produção aqui, que vai por via rodoviária. O evento tem como objetivo mobilizar a sociedade catarinense e buscar soluções para as rodovias. O canal disponível para isso são as plataformas do Grupo ND. A comunicação tem um propósito, além de informar o cotidiano e com essa informação as pessoas terem melhor o seu dia, é formar opinião para grandes demandas e para grandes causas. Nós sabemos que a estrutura de mobilidade do Estado está muito aquém, ela foi negligenciada por conta da questão política nos últimos décadas e eu acho que nesse momento se faz uma necessidade de uma grande aliança entre a boa imprensa e entre o bom poder econômico em relação a FIESC liderar esse contexto. A região oeste é destaque na produção nacional, ocupa o primeiro lugar na produção de suínos e representa 52% das exportações brasileiras. Mas com a trafegabilidade comprometida, todos os setores produtivos sofrem com os custos da logística. A gente vai dia após dia encarecendo nossos custos, perdendo nossa competitividade e tendo dificuldade crescente de manutenção dos nossos estabelecimentos industriais na região. Oeste, de fato, clama pela sensibilidade das autoridades públicas porque não podemos conviver muito tempo ainda a perdurar esse quadro. A infraestrutura precária das BR-163 e 282 é considerada um dos principais problemas para o desenvolvimento econômico das regiões oeste e extremo-oeste. Juntas, as duas rodovias formam uma ligação importante entre as regiões sul e centro-oeste do Brasil e trazer melhorias para mudar esse cenário é um dos principais objetivos do seminário BR-Santa Catarina Não Pode Parar. O que se pode fazer, quanto se precisa para fazer, quais são os trechos prioritários, quais são os recursos que necessitamos para ter uma infraestrutura razoável, pelo menos de acordo com a pujante atividade industrial. Então não é só uma campanha impulsiva para chamar a atenção. Nós temos aqui algumas soluções e alguns caminhos que nós vamos apresentar para melhorar essa situação. Entre elas estão a continuidade das obras dos lotes 1 e 2 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira na BR-163 e as obras de adequação da capacidade e construção de terceiras faixas no trecho entre Chapecó e São Miguel do Oeste na BR-282. Lideranças e empresários da região participaram do encontro. A matéria desentupida circula melhor. Circulando melhor, nós conseguimos isso com mais segurança, com menos custos, mais agilidade. Isso realmente a economia gira de uma forma mais ampla, de uma fluidez melhor. Então realmente é algo muito, muito importante para a nossa região. Estou muito feliz aqui com a Fiesc, aqui nos apoiando, trazendo esse estudo técnico para nos apresentar e estamos engajados com os meios de comunicação, fazendo o seu papel, divulgando essa pauta que sempre vai estar em nossas pautas de reivindicações. A gente, promovendo esses seminários, a gente vai começar a despertar a sociedade como um todo e, junto com a classe privada e pública, política, conseguir resultados. Pois é muito injusto o nosso Estado, ele contribuir em torno de dez vezes mais em arrecadação do que ele recebe de volta. Santa Catarina não pode parar, continua. Ao longo de todo o projeto, novos seminários e debates serão realizados para buscar soluções para as rodovias catarinenses.